Chromebook são opções bem interessantes para quem precisa de um laptop simples para trabalhar ou para estudar mas apesar de parecerem muito com o computador normal tradicional eles têm as suas próprias particularidades e hoje você vai receber algumas dicas que eu sei que vão te ajudar a ser mais produtivo com o seu novo Chromebook vai mudar a forma com que você usa esse pequeno computador vai por mim para trazer suas dicas até você hoje nós temos o apoio da Hostinger nesse mês de março a galera da Hostinger tá com a promoção para o mês do consumidor com preços de hospedagem de sites premium chegando pela bagatela de 999 por mês naquele plano de 48 meses se você tá precisando colocar o seu site no ar dá uma conferida nas opções e muito obrigado a Hostinger por acreditar no nosso trabalho link aqui na descrição para começar vamos falar sobre o teclado aí do seu Chromebook repare que ele tem teclas diferentes no local das tradicionais teclas de de função de f1 f12 e se você se habituar a usá-las certamente você vai ser muito mais produtivo repara que do lado do ESC você tem as setas que controlam as páginas do navegador para frente e para trás mas o que muita gente não sabe é que se você segurar o control pressionado você pode usar as setas para navegar por áreas ativas da interface do Chrome OS também logo ao lado dela nós temos a tecla de de reloading que seria o equivalente ao f5 para você recarregar uma página logo ao lado nós temos uma outra tecla de maximizar mas diferente do que acontece no Chrome de desktop quando você pressiona f11 para maximizar a página esse maximizado funciona de forma parecida o que acontece no Mac OS se você levar o mouse na parte superior a barra de controle aparece olha só que legal essa é a minha forma preferida precisa inclusive de trabalhar no Chromebook especialmente quando eu preciso focar em alguma atividade como escrever um texto e tudo mais aí Claro o mesmo vale para barra de tarefas quando tiver maximizado é só encostar na parte de baixo que ela vai se revelar ao lado das teclas de maximizar nós temos uma tecla dedicada para as áreas de trabalho virtuais e se você abusar dessa combinação certamente a sua produtividade vai aumentar trabalha com os aplicativos em tela cheia o que é bom porque geralmente um teclado no laptop tem uma tela menor e joga para as áreas de trabalho o restante das teclas controlam o brilho o volume porém tem mais uma tecla em comum nesse teclado que a tecla de pesquisa que é exatamente onde fica o caps lock no teclado normal pressionando essa tecla você pode pesquisar diretamente no Google nos seus arquivos locais e no Google Drive também além de pesquisar por apps instalados aí no seu Chromebook essa tecla se chama tecla de tudo na verdade na tecla Ever bem mas a a gente pode chamar simplesmente de tecla de pesquisa eu acho que a minha maior dificuldade ao migrar para um Chromebook assim foi sem dúvida me adaptar essas pequenas mudanças nas teclas com o tempo você acaba pegando o jeito mas tem algumas outras configurações que você pode fazer se quiser que nos leva a segunda dica por exemplo como não existe que é desbloque se você precisar digitar uma frase toda em caixa alta basta segurar a tecla de pesquisa e tocar no alt que o caps lock vai se ativar com o indicadorzinho ali aqui na trade do sistema para desligar só repetir o processo fácil e para fechar nossa sessão sobre teclado se você for até as configurações do sistema em dispositivo e depois lá em teclado você pode alterar as funções as teclas caso você não faça muito uso da tecla de pesquisa mesmo que eu acabei de exemplificar e ela seria mais útil para você se fosse de fato um caps lock basta trocar a funcionalidade dela aqui e o mesmo vale para as outras teclas como você pode ver você pode remapear elas conforme o Google Chrome achar mais pertinente já que abrir o menu mesmo tem várias formas de fazer agora mudando de teclado para mouse ali pertinho das opções de teclado na realidade você tem as opções de touchpad tenha certeza de que tá funcionando exatamente como você gostaria mas o grande lance aqui é a navegação por gestos dentro do Google Chrome fazendo um gesto com três dedos lateralmente você pode mudar entre as abas do navegador basta fazer o gesto para o mesmo lado que você deseja ir para direita ou para a esquerda inclusive além do alt tab clássico você também pode dar um control tab para mudar apenas entre as abas do navegador isso vale para o Google Chrome de PC também se você tem instalado no seu computador usando os mesmos três dedos mas agora ao invés de fazer um gesto na horizontal você vai deslizar para cima você consegue abrir o overview e visualizar os desktops virtuais também além de permitir que você veja quais os apps estão abertos nessa área de trabalho e você pode navegar entre eles e tal você também pode usar quatro dedos ao invés de três em um gesto horizontal para mudar as áreas de trabalho sem precisar entrar no overview provavelmente é a forma mais eficiente de usar esse recurso você simplesmente tá usando swipe aí com quatro dedos e vai para outra área de trabalho para outro aplicativo quem sabe ou qualquer coisa assim e existem algumas outras coisas rápidas que você talvez já conheça mas que podem ser interessantes então vou falar do mesmo jeito por exemplo você pode escrolar pelas páginas usando gestos verticais com dois dedos o movimento de pinça da Zoom na página que você tiver aí utilizando para fechar uma aba com o touchpad basta você colocar o cursor sobre ela e tocar com os três dedos e para usar o clique secundário por padrão basta você tocar com dois dedos aí no seu touchpad agora vamos falar sobre o gestor de arquivos do Chrome OS ele é um pouco diferente dos demais gestores de arquivos para computador até um pouco mais limitado se a gente for ver mas ele faz o trabalho dele se você observar do lado esquerdo superior ali onde tem aquela seção de arquivos recentes áudios imagens e tal isso aí funciona como se fossem tags para esse tipo de arquivo não são pastas então por aí você consegue acessar todas as imagens e todos os vídeos que estiverem no seu armazenamento local que forem compartilhados com você na sua conta Google e não é possível criar pastas ali por isso você vai ver o somente leitura e na parte superior já a sua pasta downloads que tá ali um pouquinho mais para baixo na prática funciona como se fosse a sua pasta home no Linux no Mac ou a biblioteca de usuário do Windows ali sim você pode criar e sobre pastas como você preferir para organizar os seus arquivos assim como no Mac você pode pré-visualizar os arquivos pressionando a barra de espaço funciona com fotos com vídeos e com documentos se o arquivo só estiver disponível online você vai ver essa opção de disponibilizar ele offline assim ele é baixado para o seu armazenamento local para a próxima dica talvez você já tem até reparado talvez não mas esse ícone da lixeira que aparece ali não existe por padrão então ao apagar os seus arquivos mesmo que eles sejam jogados para lixeira de fato para serem completamente apagados 30 dias depois pode ser útil ter acesso à lixeira para poder restaurar alguma coisa que você apagou ou por engano para isso nós precisamos habilitar atualmente uma flag no navegador então abra o browser aí digite Chrome dois pontos barra barra flags pesquise por trash e na opção enable file trash você pode mudar a opção para enable você vai precisar reiniciar para que isso tem efeito mas quando você voltar a lixeira vai estar aí disponível você só precisa fazer isso uma vez a próxima dica tem a ver com a a sua experiência com apps sim os Chromebooks tem apps Android o que é muito legal talvez uma das coisas mais legais sobre eles mas tecnicamente todo o site pode ser um app no Chrome OS muitos possuem a tecnologia PWA para isso hoje em dia mas até mesmo os que não pensam nessa possibilidade e pode ser utilizados como se fossem um programa por exemplo ao invés de baixar o app do discord para Android no seu Chromebook você pode acessar o site do discord e logar na sua conta normalmente acessar a versão web e nas opções ali do navegador em ferramentas e criar um atalho marcando essa opção aí de abrir como janela assim você vai ter um ícone do discord que vai funcionar como se fosse um app e vale para qualquer site e vale para o Chrome de PC também essa dica inclusive não só para o Chromebook para remover um outro app que você instalar assim você vai fazer da mesma forma que faria com qualquer outro app vai no vídeo de aplicativos do Chrome OS botão direito e escolhe a opção de remover sites que podem funcionar como PWA como o nosso fórum para dar um exemplo onde você pode tirar dúvidas sobre tecnologia vou apresentar esse ícone aqui na barrinha de endereço geralmente que permite que você instale o site como se fosse um aplicativo processo é basicamente o mesmo mas talvez até mais simples a diferença é que quando um site está preparado para funcionar como aplicativo vai ter algumas opções extras quando você clicar com o botão direito sobre o ícone dele no menu de aplicativos ou na própria barra de tarefas a nossa próxima dica vai facilitar o seu login no Chromebook apesar de ser possível utilizar um Chromebook sem logar na sua conta Google é através dela que você tem acesso a Play Store o Google Drive enfim faz até pouco sentido você utilizar um Chromebook sem ter uma e até aí tudo bem mas se você for como eu a nossa questão de segurança a sua senha é bizarra de grande difícil e quase impossível de memorizar e aí você tem que digitar ela toda vez é um pouco complicado né você enfim não é prático e o Google sabe disso por isso você tem algumas outras opções para fazer login no seu Chrome OS e uma delas é logar utilizando o seu smartphone Android que tem a mesma conta alugada nele se você parear o seu Android com o Chrome OS além de ter acesso ao hub onde você pode interagir com o smartphone ver aí status bateria notificações compartilhar arquivos até compartilhar sua internet se quiser uma das opções é o Smart Lock como eles chamam com ela você pode desbloquear o Chromebook pelo seu smartphone fácil porém tem uma outra forma que pode ser simples também não depende desse pareamento que é utilizar um pin nas configurações em segurança e privacidade e depois em tela de bloqueio e login você pode habilitar a opção do pin e definir um também assim você pode se logar de uma forma mais prática no seu Chromebook de forma semelhante ao que você faz no seu smartphone a nossa próxima dica tem a ver com armazenamento e você pode expandir as capacidades do seu Chromebook de armazenar arquivos ou de você manipular arquivos de diversas formas usando HD externo pendrive cartão de memória e até outros serviços em nuvem além do Google Drive mas como você verifica quanto espaço ainda tem um livre simples dentro de qualquer pasta do gestor de arquivos do grama OS vai até o menu de configurações e no final você vai ver o valor disponível logo embaixo se quiser ver quanto você tem disponível no Google Drive é só você fazer esse mesmo processo mais na pasta do Google Drive e a dica número 10 é tão legal que tem um vídeo só para ela usando o sistema Linux que tem dentro do seu Chromebook você pode instalar mais softwares e que ainda mais opções para utilizar no seu computador confira esse vídeo aqui para aprender mais sobre isso e esse outro que eu coloquei aqui do lado é porque agora qualquer computador pode ser um Chromebook graças ao Chrome OS Flex que a Google lançou a gente fez esse vídeo mostrando como funciona então deixa o seu like por aí se inscreve no canal e eu te vejo no e até o próximo vídeo falou